Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz seja o próprio Cristo vivo em nós Ó Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz seja o próprio Cristo vivo em nós Ó Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz seja o próprio Cristo vivo em nós ó Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz seja o próprio Cristo vivo em nós ó Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, Mãe Divina, ilumina cada coração com a luz de teu Filho nosso Salvador, Maria, ilumina cada coração com a luz O Cristo livre em nós. O Maria.